E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, nesse vídeo aqui eu tô mostrando pra vocês o meu novo celular E galera, eu vou falar tudo sobre ele, vou falar onde eu comprei, quanto eu peguei de taxa pra poder pegar esse celular aqui no correio Então galera, vamos lá, eu vou abrir o celular, eu vou mostrar tudo aqui certinho pra vocês E galera, ele vem aqui dentro dessa embalagem, cara, então vamos tirar aqui com bastante calma Ele é da marca Xiaomi, cara, eu acho que é assim que se pronuncia, ele é o Max, né, a versão Max E tá aqui as configurações aqui mais ou menos pra vocês verem, cara De 6 megapixels, a câmera traseira e a câmera frontal, cara, 5 megapixels, cara, é muita coisa, mano A frontal, muita coisa, de 5 megapixels Enfim, tá lacrado aqui, tá tudo certinho, cara, eu vou abrir ele aqui pra vocês verem Beleza, eu terminei aqui de abrir, pessoal, como vocês podem ver, tirei aqui o lacre Então vamos tirar ele aqui da caixa com muita calma E galera, olha o tamanho desse celular, mano, isso aqui é quase um tablet, cara Deixa eu tirar ele daqui, boa Olha só o tamanho disso, cara Isso daqui é muito grande, mano, olha isso, que top E galera, mano, eu recomendo demais qualquer celular aí dessa marca, cara Porque ela é uma das melhores marcas da China, cara Pra mim é melhor, cara, sem dúvida É uma marca muito boa, cara Eu tive dois celulares dessa marca, cara Então esse daqui é o terceiro, eu recomendo muito pra vocês, beleza? Bom, eu acho que não sei se vai dar pra ligar ele aqui Beleza, deu E galera, ele não tem uma capa, cara, pra você poder tirar a bateria, cara Como vocês podem ver aqui, ele é todo fechado aqui em volta Ele tem aqui um botão, cara, que é aquele Fear Sprint Eu não lembro exatamente o nome Que é onde você bota o dedo aqui pra poder desbloquear, cara Isso é uma coisa muito interessante também O outro celular que eu tenho atualmente, cara É um celular também que tem essa função aqui É uma coisa muito épica, essa paradinha que te dá um adianto enorme E galera, eu vou deixar as configurações aí na descrição, cara Pra vocês verem, beleza? E botem aí também nos comentários, cara Os jogos que vocês querem que eu teste aqui Nesse novo celular, mano Esse celular aqui é um celular que deve rodar tudo no máximo, tá ligado? A qualidade do celular, mano É inexplicável, sério, inexplicável Tá aqui tudo, tá em inglês Eu vou depois configurar Vamos botar esse pequeno vídeo aqui pra gente ver mais ou menos a qualidade dele Em relação ao áudio também Olha só, cara Mano, a qualidade que roda também é muito boa Enfim, eu vou voltar pra não levar strike, sei lá, né? Nunca se sabe Tem aqui as paradinhas aqui de baixo, aqui de áudio também Como vocês podem ver Tem aqui a paradinha de flash aqui em cima também Depois a gente vai estar testando, pessoal Em relação ao preço que eu paguei desse celular, cara Vou deixar ele aí na tela, cara, junto Esse preço aí que vocês estão vendo agora É o total você pagando o celular e a taxa de alfândega Quando chega aqui no Brasil Eu peguei R$203,00 só na taxa pra poder retirar o celular do correio Mas eu acho que vai valer muito a pena Porque esse celular aqui Se você procurar ele no Brasil Você vai achar no mínimo R$1.500,00 desse celular E é um celular que, mano Vai durar por 5 anos fácil Porque o celular roda tudo, cara Tem umas 4GB de RAM, não lembro exatamente Mas eu vou estar testando as configurações aí na descrição, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui Deixa o seu gostei Comente o jogo aqui também Que vocês querem que eu teste nesse celular Esse nosso celular que eu vou usar Pra poder trazer o vídeo pra vocês Eu queria também, cara, esclarecer, cara Que o celular que eu usei naquele vídeo da bomba Era um celular que tava quebrado, cara Inclusive eu fiz um vídeo Mostrando, cara, o celular quebrado Por que ele tinha quebrado, etc Se você quiser, pode assistir Eu vou deixar aqui nesse pequeno card Então, pessoal Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fui!